Eu gosto bastante que a gente aprende bastante coisa, por exemplo, tem circo, tem balé, tem teatro, tem teatro com circo, tem violão, tem a sala de cinema, tem informática, tem... Tem muita coisa. Tem. É isso mesmo, Gabriele. Muitas atividades são ofertadas na ONG Remanso da Pedreira. Ao todo, são 23 oficinas. A gente tem oficinas na área de esporte, na área da cultura, culinária, didáticas também, a gente está fazendo algumas oficinas de reforço para as crianças, a gente percebe essa necessidade e também acreditamos que seja o nosso papel cuidar deles como um todo. O objetivo da ONG é dar uma estrutura de apoio a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, proporcionando condições básicas de higiene, alimentação, vestuário e saúde. São 140 crianças assistidas pela instituição em dois períodos. Parte vem de manhã e parte vem à tarde. Aqui elas têm todas as refeições do dia dela, café da manhã, lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. Além dos atendimentos, nós temos uma psicóloga paga pela instituição e nós temos um consultório odontológico que quinta-feira vai começar a trabalhar novamente. A Natiele tem oito anos e frequenta o espaço. Apesar de participar de diversas oficinas, a sua preferida é a de inglês. Faço balé, eu faço ginástica, faço circo, faço informática. Qual a tua preferida? Inglês. Assim como ela, outras crianças frequentam mais de uma oficina, o que possibilita a troca de experiências e a construção de conhecimentos. Eu faço balé, faço circo, faço biscuit. A organização não governamental sobrevive 100% de doações e toda a comunidade pode contribuir para a continuação dos trabalhos do remanso. A gente está precisando de voluntários, a gente está com uma campanha do leite, para quem puder nos ajudar, a gente fornece leite para o café e alguns lanches da tarde. Então, assim, o simples fato de estar aqui, venha conhecer, a gente está sempre de portas abertas das sete da manhã às quatro e meia da tarde e a gente não fecha para o almoço. Então, vem conhecer a entidade, vem conhecer as crianças que existem muitas formas de ajudar. Para as crianças, toda ajuda recebida proporciona condições básicas para que eles se tornem cidadãos com oportunidades em nossa sociedade. Acho que é uma oportunidade de sonhar. Eu sempre falo que acima eles aprendem, mas é proporcionar o sonho, né? Entender que eles vivem de um mundo difícil, de uma realidade dura e aqui a gente promove esses sonhos, né? A gente proporciona momentos que eles estão aprendendo ou a culinária ou um esporte que, quem sabe, eles se identifiquem e gostem. Esse ano a gente vai ter o Libras, que a gente foi a entidade, a gente foi contemplada pelo FIA Municipal. Então, é muito bacana oportunizar essa inclusão para as crianças. Então, é sonhar, é mostrar para eles que o futuro eles podem sim, eles devem acreditar neles. Então, é isso.